Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda desse nosso Brasil. Se você ama fazer moda, seja para você usar, seja para você vender, seja peça de vestuário ou costura criativa, saiba que aqui na Rádio o nosso compromisso é levar o melhor conteúdo costurístico até você aí do outro lado. Por exemplo, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre um ramo bem específico da costura. Se você ama costurar pequenas peças fofas, itens de decoração, utilitários práticos para o dia a dia, então você já deve conhecer a costura criativa. Mas como crescer nesse ramo? Como se desenvolver, seja na parte técnica ou então como fazer disso um trabalho para você crescer? Quais as particularidades deste ramo? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos um convidado que é designer de moda, costureiro de mão cheia, youtuber com milhões de visualizações lá nos seus vídeos do YouTube, arrasta uma multidão também no Instagram e no TikTok e arrasa na costura criativa. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, William, um menino costureiro! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando dessa live. Imagina, é uma alegria receber você aqui. Vamos falar de costura criativa e vai ser muito bacana conhecer um pouco do seu trabalho e entender como é que a gente faz para crescer nesse ramo, né? Seja na técnica, ali com a mão na costura mesmo, ou então quando a pessoa já olha para a costura criativa e pensa, vou vender, vou trabalhar, vou viver disso, eu quero crescer nesse negócio aqui. Então vai ser muito bom, né? Vai sim, vai ser muito bom. Vamos aprender várias coisas aqui na live. É isso aí. Queremos um pouquinho da sua experiência, do que você sabe e você vai contar todos os segredinhos para a gente. Mas como você é convidado estreante aqui na rádio, a primeira coisa que a gente faz com o comentário estreante é querer saber da vida dele. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, como é que você aprendeu a costurar. Então vamos logo para esse primeiro tópico da nossa pauta, né? Conte um pouco para a gente como é que foi que você se interessou por costura. Como você aprendeu e como você começou a fazer costura criativa especificamente, né? Na internet. Sim. Então vamos lá. Então para quem não me conhece ainda, eu me chamo William Ortiz. Eu sou designer de moda. Na verdade ainda falta um pouquinho para me ensinar design de moda. Eu vou me formar este ano. Tá quase, tá quase. Tá quase. Sou costureira profissional há mais de sete anos aí no mercado. E como eu falei, estou me formando em design de moda. E eu tenho 23 anos, como sei que todo mundo vai me perguntar aqui na live, que é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Tenho 23 anos. Então com 23 anos já tenho bastante experiência, bastante bagagem aí no mercado da costura. E para quem não sabe, eu comecei a costurar com 14 anos de idade. Eu comecei fazendo um curso gratuito de costura. Nesse curso gratuito de um ano que eu ganhei, eu iniciei costurando peças de costura criativa. Como uma necessaire, uma toalhinha, peças pequenas assim. E conforme foi desenvolvendo o curso, eu fui passando para roupas e confeccionando outros tipos de peças. Aí tendo esse curso básico de um ano, eu acabei se mudando, trocando de cidade. Aí como na época não tinha condições de pagar um curso de costura, algo assim do tipo, eu pensei, ah, vou juntar o útil com o agradável, vou achar um trabalho de costura. Até então eu achei um trabalho de costura. E nesse trabalho de costura, eu acabei aprendendo tudo, praticamente tudo que eu sei hoje. Porque foi nessa confecção que eu comecei a trabalhar e comecei a ver isso não apenas como um trabalho, mas também como um curso ali para eu poder aprender. Já que eu não tinha como pagar e estava morando na casa da minha avó, não era morando com a minha mãe. Sim. E daí eu fiz esse curso, não, fiz um curso de máquinas industriais durante 30 dias ali, que era para uma seleção, uma pré-seleção para poder entrar na empresa. Aí bem no fim, acabei passando, tirei uma nota máxima, que foi, máxima não, tirei nove, nove alguma coisa. Aí acabei entrando nessa empresa. E daí eu comecei costurando camiseta, que era modinha básica, assim. E depois aí eu fui partindo para vestidos, para peças mais elaboradas, camisas, todo tipo de peça que vocês puderem imaginar. Tá, mas por que você se interessou lá a princípio, com 14 anos, de fazer aquele primeiro curso? Então foi o ciricutico que te deu. Você falou, eu quero fazer um curso de costura. Então, é assim, eu nunca imaginei trabalhar com costura, realmente nunca imaginei. Então a costura foi algo assim que tipo, ah, estou andando ali na rua, caiu do céu, sabe? Foi mais ou menos esse tipo de coisa. Eu gostava muito de desenhar roupas, desenhava muito. Então todos os dias eu desenhava uns 10 croquis mais ou menos por dia. E daí eu lembro que eu levava os meus desenhos para a escola. Que eu ia para a escola, acho que estava na... Não lembro qual série eu estava, mas eu levava bastante para a escola. Minha professora um dia viu aqueles desenhos, ela achou o máximo, achou muito bonito, gostou bastante. E daí ela foi atrás de algum curso. Como ela tinha uma conhecida que fazia curso de costura nesse lugar, ela perguntava, você conhece alguém que tenha curso de costura? Daí foi onde essa conhecida me levou no dia lá nesse curso. E eu acabei ganhando uma bolsa para ficar um ano costurando. Então no caso, eu fui apresentado para a costura sim, mas não sabia se eu ia gostar ou não. Então tipo, a partir daquele momento... Então foi a professora que fez a ponte. Sim, foi a professora que fez a ponte. E a partir daquele momento ali, eu não sabia se ia ser uma coisa que eu ia gostar, se não ia gostar, o que ia acontecer. Mas foi uma coisa tão maravilhosa assim que eu gostava, que eu gostei tanto que eu continuei. E a partir dali eu fiquei, estou até hoje nisso. E assim, eu acho bem engraçado porque muitas vezes, às vezes, não tem ninguém da família que faça isso. Na minha família não tem ninguém que costura, eu sou a única pessoa que costura na minha família. Mas devido a... porque alguém me apresentou isso lá na frente, mas se ninguém tivesse apresentado, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Não teria Instagram, não teria o YouTube. E foi aí que tudo começou. Aí foi com muito esforço também, tentando ali sempre aprender, aprender mais. Nunca ficar parado, acomodado. Mas foi assim que a costura apareceu. No caso não fui eu que fui de atrás, foi a própria costura que me achou. Parece que é o destino ali já. Sim, e que professora atenta, né, William? Sim. Muito legal que te recomendou. Sim, até hoje eu converso assim com ela, às vezes falo uma coisinha ou outra. Mas hoje até que a gente não fala tanto assim, mas... Mas eu achei bem legal. Aí tá, voltando lá pro trabalho. Aí consegui o trabalho lá. Trabalho e estudo junto, mesma coisa. Sim, trabalho e estudo junto. Daí eu contei pra minha chefe que eu queria fazer algo assim. E a partir daquele momento ali, que eu fiquei uns dois anos e meio naquela empresa, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Que eu pensei, ah, eu tenho que entrar numa faculdade de designer de moda pra poder fazer alguma coisa. Eu sabia que tinha que entrar alguma coisa relacionada à moda, mas não sabia no quê. Aí eu comecei a pesquisar e ver o que eu queria. Porque até no tempo ali, eu trabalhava das oito da manhã às seis horas da tarde. E saindo dali, eu já ia direto pra escola, que eu estudava à noite. A escola ficava um pouquinho longe da minha casa, que eu estava no ensino médio. Aí foi durante, eu acho que, foi durante esses dois anos e meio, fazendo essa mesma rotina ali de... Eu saia oito horas da manhã de casa e chegava bem praticamente onze horas da noite em casa. Onze horas, onze e meia. E muitas dessas vezes ainda, no horário tarde que eu chegava, eu acabava costurando peças pra entregar no outro dia na empresa pra encomendas por fora, que eu pegava assim pra fazer. Caramba! E daí, em casa... E aí, como é que foi chegar na internet? Que agora você é o menino costureiro da internet, que a gente conhece. Então, a internet foi algo meio assim, que também eu não imaginava fazer. Tipo, tudo eu não imaginava fazer. E daí eu lembro que, como eu tô fazendo faculdade, eu iniciei a faculdade em 2017. Aí eu comecei fazendo meu curso ali, aí eu imaginava totalmente uma coisa da faculdade na minha cabeça, só que a hora que eu entrei, eu pensava em montar uma marca e fazer algo assim do tipo, só que daí a hora que eu entrei, eu pensei, não, não é tudo isso que eu imagino. Porque eu vi que confeccionar roupas era muito mais complicado, muito mais complexo, tu criar uma marca de roupa ali. E daí eu comecei a fugir desse lado, porque eu achei muito complexo assim, tinha que ter muita coisa assim por trás daquilo. E aí, eu me... Daí agora eu tô me formando, só que daí no ano, eu acho que em 2020, eu apresentei meu TCC. Meu TCC ali. E daí o meu TCC foi virtual. E eu só que sou muito tímido. Sou muito tímido e eu tenho bastante vergonha, assim, às vezes, de apresentar as coisas ao vivo pra alguém. Tenho bastante timidez. E aí, eu peguei, gravei um stories, depois da minha apresentação no TCC, eu fiz todo um cenário, botei no manequim a peça, as minhas professoras adoraram. E daí... E daí, bem no fim, eu gravei um stories no Instagram, ensinando a usar o calcador de franzir, que tinham as pessoas com dúvida. E daí, foi a partir desses stories, eu vi que muita gente respondeu. Daí, eu pensei, ah, vou salvar ele. Salvei do próprio stories do Instagram mesmo. E salvei e postei como IGTV. Aí, eu falei assim, olha, uma semana deu 400 visualizações. Daí, eu pensei, olha, pra quem nunca apareceu em rede social, tava aprendendo a falar ainda, a interagir com as pessoas, a minha amiga falou assim, olha, William, é bastante? Ela até falou assim, uma amiga Jolie, pode que essa postura continuasse fazendo, alguma coisa assim. Daí, eu peguei, depois que eu cortei, produzi um próximo conteúdo no Instagram. Tá. Daí, eu comecei a produzir esse conteúdo no Instagram. Daí, eu pensei assim, ah, vou abrir um canal do YouTube. Tipo, do nada, assim, vou abrir um canal no YouTube. Aí, eu abri o canal no YouTube, aí, pedi ajuda pro Thiago, pra mim ajudar no... ali no canal do YouTube. E daí, até então, eu não sabia o nicho que eu ia escolher ainda. Até o meu primeiro vídeo é sobre máquinas de costura, aí, o segundo vídeo, eu falo sobre etiquetas, eu ensino a fazer uma etiqueta. Aí, eu acredito que pelo terceiro vídeo ali, eu já nicho pra costura criativa. Aí, foi ali que eu nasci no YouTube daí. Já com costura criativa. Já com costura criativa, que foi da mesma forma que quando eu iniciei meu curso, foi o que eu aprendi também. Entendi. Só a marca registrada. Sim. Tá, e falando em marca registrada, falando em costura criativa, e ensinar tudo isso na internet, vamos dar um spoilerzinho pra galera que tá acompanhando a gente aqui nessa rádio da Costureira, quinta-feira de manhã. Ó, qual que é o spoiler? Menino Costureiro estará onde? Na Máximos Tecidos em 2022, será o próximo professor oficial da marca, né? Da Máximos, escola Máximos Tecidos. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse convite, como é que foi, o que que você acha, o que que você acredita que será o seu 2022 agora como professor da Máximos? Quais as suas expectativas? Então, eu tenho bastantes expectativas, assim. Gostaria, eu queria muito lançar um curso de costura pra poder ajudar outras pessoas, assim, como eu fui ajudado também a passar o meu conhecimento pra essas pessoas. e daí aqui, então, acho que em torno de umas semanas ali atrás, devido, assim, as coisas que eu posto nas redes sociais, aí uma pessoa conhece, outra pessoa conhece, aí isso chegou até eles e daí vem a proposta ali pra fazer o curso, eu achei muito interessante, gostei bastante e daí a gente vai tá programando tudo bem certinho pra poder lançar o curso ali em 2022, que será sobre costura criativa, pra poder ensinar várias outras pessoas, então o curso vai ser bastante relacionado à costura criativa, assim mesmo. Entendi. Já tá ansioso, já está animado? Já, já estamos programando tudo, já tô vendo o conteúdo que eu vou fazer, então a gente tá soltando aqui bem praticamente em primeira mão aqui pra todo mundo saber. Já tá pensando no que vai ter dentro do curso, o que você vai preparar pra galera? Sim, já, na estrutura do curso, no que vai ser passado, todos os detalhes bem certinhos a gente já tá programando pra poder fazer o lançamento ali em 2022. Perfeito. Legal, muito bacana saber. Seja muito feliz que seja uma parceria de sucesso. Viu? Fazer um sucesso, sim. Vamos então pro segundo tópico da nossa pauta. O que é costura criativa e por que que vale a pena aprender? O que é especificamente? A gente fala costura criativa, tem que ter criatividade pra fazer costura. Sem criatividade não é costura criativa. O que que é exatamente esse ramo de costura criativa e por que que vale a pena aprender? Então, costura criativa nada, o nome já diz, costura criativa, você tem que ser criativo também. Mas não basta apenas só isso. A costura criativa nada mais é do que a junção de várias técnicas diferentes que envolve, tipo, por exemplo, na costura criativa você encontra técnicas de modelagem plana, de moldagem, várias técnicas de costura que muitas vezes são só aplicadas no vestuário, mas também pode ser aplicadas na costura criativa. Você encontra várias técnicas ali. E inclusive, e além das técnicas, o principal de tudo é a junção de várias matérias-primas diferentes, vários materiais diferentes que você vai unir todos eles ali e no final vai gerar um produto. Por exemplo, vai sair uma nécessaire, vai sair uma bolsa, uma eco-bag, uma pantufa. Uma almofada. Uma almofada. Então, é a junção de várias outras técnicas e materiais que no final vão formar um produto. Mas também, a costura criativa ela é voltada apenas para peças que não necessitam vestir um corpo humano. Tipo, porque normalmente a roupa a gente bota ali no maneiro, a gente experimenta a roupa e daí se ficar um centímetro ali faltando, por exemplo, com um centímetro ali faltando na nossa peça. Já não entra, né gente? Na costura criativa, não. Se faltou um centímetro ali na tua capa de litificador, não tem problema. Porque está vestindo uma capa de litificador, ele não vai reclamar para te, ai, está muito apertado, está muito largo. Então, errou ali, não tem problema. Está tudo certo, pode deixar assim. E daí as pessoas às vezes têm bastante dúvidas do que seria. Mas seria praticamente isso a costura criativa. na junção de várias peças diferentes para poder, e no final vai gerar uma peça ali, um produto final. Entendi. E por que que vale a pena costura criativa? Por que que você acha assim, olha, se você já costura, se você já tem uma máquina em casa, até já faz algumas roupas, por que que vale a pena especificamente aprender, se especializar, aprofundar em costura criativa? Na sua opinião. Por que que é um bom negócio? Se aprofundar na costura criativa, eu acredito que é muito importante, porque assim, a gente não pode, muitas vezes, quando a gente inicia um curso, como eu falei lá no início, a gente acaba iniciando pela costura criativa. Então, muitas vezes, quando nós estamos aprendendo a costurar, antes de partir diretamente para a roupa, a gente vai para uma nécessaire, uma bolsa, só que até então a gente não sabe que aquilo é costura criativa. Só é apresentado para a gente aquilo como uma nécessaire e uma bolsa. aí depois, as pessoas são jogadas diretamente para costurar a roupa. E daí, a partir do momento que ela começa a costurar a roupa, ela não quer mais fazer a costura criativa. Só que tem muitas das pessoas que elas acabam, por exemplo, não se adaptando em costurar roupas e elas acabam decidindo ficar na costura criativa. Aí, ficando na costura criativa ali, tem a possibilidade de fazer variados tipos de peça. Não apenas nichar para um tipo de peça, por exemplo, vou fazer só bolsas ou só pano de prato. Pode fazer desde cortinas a jogos de cozinha, jogos de banheiro e bolsas e itens pessoais também, tudo. Então, eu, particularmente, eu gosto bastante da costura criativa e acho que é um mercado bem vasto aí que você pode fazer uma boa renda extra, pode iniciar até uma empresa e tirar seu sustento dali. Necessariamente, não precisa ser apenas roupas, porque às vezes as pessoas têm em mente que só roupas vai dar lucro, só roupa vai dar dinheiro. Não. A costura criativa dá muito dinheiro, dá muito lucro ali e você vai e vai te deixar bem mais criativa e você vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho ali em relação à costura, porque você vai costurar vários tipos de materiais, não vai ficar preso só a algum tipo de material. Então, é por isso que eu gosto bastante da costura criativa e acho que as pessoas deveriam se aprofundar mais mas hoje o mercado é bem amplo para a costura criativa, tem muita gente que faz. Sim, eu gosto que são pequenas peças, a gente começa hoje e já acabou. Às vezes a gente faz um vestido de festa e leva três, quatro dias, quando é um vestido de noiva, esquece os dias. E aí, quando é costura criativa, você faz uma e aí você viu que deu certo aquele modelo, aquele protótipo, aí você vai replicando, repete aquilo, aí muda uma cor, muda um zíper, aí é a tal da costura criativa. Quando você vê se já mudou, foi tudo, já é uma outra coisa. E fica sempre enfeitado. Esse detalhe que está falando também é bem importante porque são peças que você começa a fazer, você já vê na hora, por mais, você pode desenhar o desenho de cabeça, você vai fazer um retângulo, um quadrado ali, fez a sua modelagenzinha, costurou, se deu errado, no final ainda acaba dando certo, independente do que acontecer ali, porque não vai precisar vestir em uma pessoa aquela peça. Então, isso são peças que você vai começar daqui uma hora e vai terminar ali depois de meia hora, depois, vai ser muito rapidinho fazer o máximo para ficar ali uma tarde inteira numa única peça, mas depois as outras peças vão sair muito mais rápido. Então, você consegue produzir muito mais peças em muito pouco tempo. Já a roupa, como você falou, realmente a roupa demora muito, inclusive a roupa antes de fazer o protótipo final, você tem que fazer uma peça piloto para depois fazer o protótipo final e se tu usar ainda a peça piloto como se fosse aquela única peça ali, ainda acontece muito erro, erro de modelagem, às vezes uma costura que tu puxa ali, sai ondulado, já dá erro no caimento da peça, então tudo isso influencia e tu fica até dias e horas ali costurando aquela única peça. Então, a costura criativa tem essa vantagem também, de tu poder já desenvolver uma necessária ali, nossa, adorei, vou começar, vou produzir 50 agora para vender já tudo essa semana, então tu tem essa viabilidade ali do produto para tu fazer. Sim, enquanto o da roupa o encantamento é vestir, né? É, sim. Que maravilha, desde que eu que uso, desde que eu tiro onda, e aí cada pessoa meio que escolhe de acordo com a personalidade, mas eu acho também equivocado essa visão que algumas pessoas têm de que tipo assim, você começa igual o exemplo que você deu, você começa com a eco bag, ou seja, o comecinho é costura criativa, aí quando você virou uma costureira profissional e evoluiu, aí você está fazendo roupa, um blazer, um vestido de noiva, não necessariamente tem como você evoluir, ser uma costureira de mão cheia só no caminho da costura criativa, porque ali naquele nicho, naquele jeito de costurar, existe aprofundamento, né? E aquilo que você falou, você vai misturando várias coisas, e é isso aí, tem gente que se especializa bastante em costura criativa. William, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente ir para o próximo tópico que é o nosso bate-papo, tá bom? Vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana, e daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Napaula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Os looks dos anos 2000 estão super em alta, e entre as tendências do momento, podemos destacar o brilho. Os tecidos brilhantes, acetinados, com aplicações de pedraria e o paetê, marcaram presença nos desfiles e já estão aparecendo pelas ruas. Já se foi o tempo em que o brilho era apenas para sair à noite, agora você pode brilhar o dia todo. Para quem tem um estilo mais básico, uma dica para aproveitar essa tendência é apostar em um detalhe mais brilhante, um acessório, por exemplo. No site da Máximos Tecidos, você encontra várias opções de tecidos com brilho ou acetinados. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos! Ficou a dica da Ana e agora vamos ao tópico 3. O que eu preciso ter para começar a fazer costura criativa? Desde maquinário, ferramenta, materiais, o que eu tenho que ter para começar? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu estava até vendo e, sinceramente, para iniciar na costura criativa ou na costura, digamos, também especificamente, você não precisa particularmente, você vai precisar, digamos, se você não tem nada em casa, você vai precisar futuramente, sim, de uma máquina de costura. Mas, se por enquanto você não tem condições de comprar uma máquina, não tem como ter isso, o que você pode ter em mãos? Uma agulha de mão, um pedaço de tecido qualquer, independente desse tecido, pode ser um retalho de tricoline, um retalho de uma camiseta, qualquer coisa. Esses produtos aí, básicos, porque tem muitas peças da costura criativa que a gente não utiliza a máquina, que são peças simples e fáceis que você pode costurar todas à mão. Então, eu vou até mostrar um exemplo aqui, que eu tenho uma pecinha, que, digamos, se você não tem dinheiro para comprar uma máquina, suponhamos, você pode fazer, digamos assim, pode fazer assim, um dedal. Esse dedal, ele é feito com tricoline, aí eu puxo aqui, é uma tampinha de garrafa, uma tampinha de garrafa, e aí eu só fiz dois buraquinhos ali, cortei em formato de um círculo, enchei de enchimento, amarrei um elástico, costurei a mão e fechei, e ficou um dedal assim para conseguir alfinetar. Alfineteiro, anel ou alfineteiro? É, sim. Isso, tu pode até criar assim, tem até um outro que eu tenho aqui, que é uma maçãzinha para alfinetar também, então, isso são produtos feitos à mão com a costura criativa. Então, às vezes, se você não tem condições de ter uma máquina, por enquanto, no início, tu pode fazer, digamos, esses dedalzinhos aqui com retalho, vai, pede para uma vizinha que é costureira, um setalinho de tricoline, alguma coisa assim do que ela trabalha, faz os dedalzinhos, vende cada um por uns dois reais, três e cinquenta ali, tira uma parte desse lucro, vai juntando, vai juntando e depois tu compra uma máquina de costura. Então, necessariamente, tu vai, no início, tu tendo esses materiais, já tem como tu começar a produzir algumas peças assim que são feitas à mão, mas aí depois tu vai se profissionalizando, vai querendo mais, aí você pode ter uma máquina mecânica, não aconselho ainda a comprar uma máquina, digamos, eletrônica, com painel eletrônico, vários outros pontos, que no início quase você não vai usar e não vai saber usar direito a máquina. Então, uma máquina mecânica... Mas é o que a gente quer, William, a gente quer aquela máquina com vários pontos decorativos. Tudo bem, só queria abrir esse parêntese e abrir meu coração, pode continuar. E daí você vai, pode comprar uma máquina mecânica, ela pode, normalmente uma máquina mecânica hoje, básica, ela tem uns 22, a 29 pontos assim, com preço ali na faixa de uns 1.500 reais, 1.000 reais, tu encontra uma máquina assim. É, tá caro. Eu tô por fora dos preços de máquina, rapaz, tá caro. Nem aquela levezinha que quando a gente começa a costurar ela trepida, não tá mais baratinho, não? Rapaz, essas levezinhas aí estão na faixa de uns 500, 700 reais, dependendo da máquina. A gente troca fácil, ela é muito levinha, né? E assim, uma máquina assim, mecânica, tu vai gastar mais ou menos isso, uma máquina mecânica. Então, ela tendo uma quantidade ali de uns 30 pontos, já tá suficiente pra quem tá começando. Aí, como ela vai ser toda mecânica, tu não vai precisar se preocupar em vai aprender, mas não vai ser aquela coisa complicada assim, de ter que chamar alguém pra te ensinar, alguma coisa do tipo, que hoje no YouTube tem vários estruturais ensinando a usar a máquina também, cada máquina específica. Mas a máquina que tem esses pontos, ou principalmente o ponto reto que tem toda a máquina, o ponto zigue-zague, que é um ponto elástico, que você consegue usar pra fazer acabamentos como tipo o falso overlock e até mesmo em tecidos de malha pra fazer ter o... que é um ponto que tem elasticidade, então ele não vai estourar. E aí, no caso, uma máquina assim básica, você já pode comprar. Se quiser, posso até mostrar o modelinho? Pode mostrar? Pode, e um caseadinho. Recomendo um caseadinho. E o caseadinho também, que ela faz o caseado. Essa aqui é um modelo básico que eu tenho, que é da marca Bernina, ela. Mas ela tem tudo básico assim na máquina mesmo, mas é uma máquina bem completa. Não fazendo propaganda da marca, mas é uma máquina bem completa. Ela tem um caseado automático, que é muito mais prático. Você consegue fazer, costurar tecidos pesados facilmente ali. E consegue também fazer outros trabalhinhos assim que, às vezes, em outras máquinas não dá certo. Tipo, quilting, por exemplo, em uma outra marca que eu tenho aqui, eu não conseguia trabalhar. Com essa, eu consigo tranquilamente. mas no caso a máquina seria um dos materiais essenciais também. E aquilo em questão de ter, tu vai precisar de uma tesoura, uma tesoura, uma régua e fita métrica, assim. São os materiais mais básicos para iniciar na costura criativa. Agora, em questão de tecido, é aquilo que eu falei, você não tem dinheiro para comprar tecido ou condições, você pode pegar uma peça de calça, por exemplo, aqui eu tenho uma peça que eu fiz usando um bolso traseiro de uma calça. Que bom amor! Aqui tem o bolso, aqui tem o pompomzinho para decoração e eu passei todo um viésinho em volta e tem o fundinho com uma manta no meio, tu pode usar até o próprio jeans para estruturar e ficou um apoio de panela. Então, com material que eu tinha em casa. Na panela, vai em cima? Vai em cima, aí protege a mesa. Entendi. E também você pode usar até com um pegador de forma. e era uma calça jeans. E era uma calça jeans. Então, necessariamente, você não precisa comprar tecido para iniciar a costura criativa também. Se você não tem condições, você pega, compra, usa aquilo que você já tem, vai vendendo e ali, conforme você vai adquirindo as outras coisas, é assim que se começa. Então, seriam esses materiais básicos, eu não vou falar que tem que comprar alicate de pressão, essas coisas assim, mas isso você vai adquirir conforme o tempo e conforme as coisas que você for trabalhando. Entendi. Então, vamos recapitular. é a máquina, uma tesoura, uma tesoura, pode ter uma agulha de mão, é importante, fita métrica, agulha de mão, e linha também, alfinete, alfinete também, para quem está iniciando, e se você também não tem alfinete, um desmanchador, é, desmanchador também. Não dá para faltar isso aí. É, isso aí não dá para faltar, de certeza, porque se desmanci, se errar ali, mas às vezes dá para usar até a própria tesoura para desmanchar, caso não tiver algum também. Sim, vai sofrer um bocadinho mais. Eu sou do tipo que eu gosto de aproveitar, assim, tudo que eu tenho em casa, então, às vezes eu posso esquecer de algum material, assim, indicado, porque às vezes eu uso muita coisa que antes também não tinha, então eu usava muita coisa que não era para aquilo, para fazer determinada função. Passar pelo perrengue de ter poucos recursos, é importante, porque a gente vai improvisando, vai aprendendo muito, né? Isso mesmo. Igual, por exemplo, se tu não tiver alfinete, você pode usar clips, aqueles que tu prende papel, que tu consegue encontrar em qualquer lugar também, eles servem. Às vezes aqueles grampinhos, pirainhas, que tu bota no cabelo, também dá para usar. Tem várias outras possibilidades também para tu poder utilizar outros materiais para costurar eles sem ter os específicos. Entendi. É, no comecinho, é bom. Depois a gente vai comprando as ferramentas também, porque foram feitas para aquilo, são próprias para aquela função e acaba que a gente ganha tempo. Eu falo sempre lá com as minhas seguidoras, existe uma relação direta entre tempo e dinheiro. Geralmente, se você gasta dinheiro, você ganha tempo. Se você economiza dinheiro, você vai perder tempo em alguma coisa. Então, é tempo e dinheiro estão sempre ali, dividindo o espaço. e aí, quando você tem um, você não tem o outro, quando você tem o outro, você não tem o um. Entendi. E você fazendo, por exemplo, tudo com as ferramentas certas é muito mais rápido. Tudo muito mais rápido. Sim. Exatamente. É um investimento, de fato. Sim. Perfeito o seu esclarecimento, William. Agora vamos ao quarto tópico. O que é mais vantajoso de costurar para quem está começando? Quais são as peças que são melhores para a gente já costurar, já trabalhar com costura criativa, já pensando em crescer? O que seria mais estratégico? Então, o que seria mais estratégico para iniciar na costura criativa, para não iniciar, mas para começar ali a costurar, desenvolver algumas peças, primeiro você fazer uma pesquisa de quais, ou não precisa nem exatamente ser uma pesquisa. Ver quais tipos de peças que você vai conseguir produzir no seu ateliê ali. Porque não adianta você escolher uma peça, mas o seu desenvolvimento ali na máquina de costura não seja suficiente para conseguir produzir aquela peça com sucesso. Então, isso é muito importante também. Porque as pessoas, elas querem comprar peças com qualidade, com perfeição, sempre com uma estética bonita. Então, sempre é melhor fazer uma pesquisa sobre, assim, quais peças você vai se encaixar. Mas, assim, as peças que você pode começar, por exemplo, que todo mundo praticamente começa, uma nécessaire. É uma peça super, assim, campeã de vendas. Vende bastante. Todo mundo tem uma nécessaire. Todo mundo vai viajar e leva uma na viagem. Pano de prato é uma coisa também que a gente usa muito. Tem na cozinha. Se duvidar, todo mês ali a pessoa está trocando de pano de prato diariamente. Graças a Deus. O pano de prato é uma coisa, ó, que tu bota ali na cozinha e quando vê, tá sumiu. Já se perdeu. Já se perdeu. Ou suja com uma coisa específica, o filho vai lá, limpa uma coisa que não era para limpar, mantinha o pano de prato, já tem que trocar para outro. Aí a gente bate nele, claro. Tô brincando. Então, pano de prato, peças, eu aconselho começar por peças mais simples, que você consiga ter bastante produção ali no começo e vender facilmente para as pessoas. Então, como pano de prato, a necessaire, digamos, até esse apoio de panela aqui, por exemplo, eu tenho umas peças que eu trouxe para mostrar aqui. Por favor, mostra para nós. Tem um item que eu acho muito interessante, é, digamos, para quem tem celular. Tu consegue botar teu celular na hora de carregar e é um item que todo mundo vai comprar, porque todo mundo tem essa dificuldade. Na hora de colocar o carregamento e não tem uma mesinha para apoiar o celular, vai lá, conecta o carregador aqui dentro e bota o celular pendurado aqui e consegue carregar o celular. Uma coisa que vende muito e que é de sucesso assim também são os jogos americanos com canto mitrado. Aqui tem um que eu fiz com aplicação aí eu ensinei a fazer dois tipos de aplicação, um que você usa o papel termocolante ai, que eu estou confundindo a câmera. O papel termocolante dupla face que ele, tu não precisa costurar sobre ele, ele vai ficar ali, pode lavar que ele não vai sair e tem um outro que eu ensino a fazer com a costura, vai fazer todo o trabalho de bordado em volta. Sim. E ele fica com o cabelo bonito e para quem não sabe fazer também, esse canto mitrado ele é super simples e fácil e não precisa de ferro também, não precisa de ferro de passar. Apoio de panela é uma coisa que eu gosto bastante, tem um apoio multifuncional também, uma peça ideal para quem está começando e vende muito. Aqui, ele é uma peça 3 em 1, ele é um apoio de panela, aí você consegue usar ele como um pegador de formas também ou até mesmo na hora de guardar ali, tu consegue guardar algumas coisas dentro dele quando você vai pendurar ele na sua cozinha ali. Um item também que é campeão de vendas também e que é super simples e fácil de fazer é aqueles lacinhos que está super em alta. Que agora está com nomes diferentes. Scrunch, Scrunch. Xuxinha, tudo mudou de nome agora. Esse daqui ele tem aplicação aqui com uns bordadinhos, uns pomponzinhos. Então aqui, aplicando esses pompons, ele já fica um pouquinho mais complicadinho de fazer, mas sem um pompom é super mais simples e prático. Sim. Bem bonitinho. Tem eco bag também, bolsa, tem uma bolsa que a pessoa pode fazer e a bolsa vende muito. Nossa, a mulherada pira, né? Sim. Esse aqui é todo estruturado. Tem esse modelo de bolsa e tem outro modelo de bolsa que daí seria uma eco bag, né? Que seria mais para usar para levar em feira, ó. E ela é toda embutida também. Então esses produtos seriam ideais assim para quem está iniciando. Aí um item também que eu gosto bastante é a touca de cetim. Touca de cetim é muito bom para quem ali quer ter muita lucratividade ali. Tá na moda também. Tá na moda e ainda tu consegue usar ela dos dois lados, ó. Porque é para proteger o cabelo. Explica para o pessoal por que está na moda essa touca aí agora. Então, essa touca está na moda porque assim, o nosso lençol normalmente ele é feito de algodão. Então a hora que você deita ali para dormir, normalmente no outro dia tu vai acordar assim todo o cabelo todo bagunçado. Aí cheio de frizz essas coisas assim. E para que isso não aconteça você pode usar a touca de cetim que ela vai evitar que o seu cabelo entre em contato com aquele tecido porque o tecido do... o tecido ali do... o percal ali do travesseiro. É, do travesseiro. Ele acaba não danificando o cabelo mas acaba bagunçando ali o teu fio alguma coisa assim. Aí tu usa a touca... Muito duro viver, né menina? Nem dormindo mais a gente tem paz. Ai, que tristeza. Melhor a gente arrancar a cabeça agora. Porque não dá para fazer nada nem para dormir mais. Mas a touca é um amor. A mulherada gosta, minha filha. Qualquer coisa que tem para a gente comprar para dizer que... para chamar de... Como é que eu posso dizer? Para aquilo... Para aquele objeto virar para nós um momento de autocuidado um momento de vaidade. tudo é válido. Tudo é válido. Mas é engraçado. Não pode nem dormir mais. Igual eu falo no meu vídeo. Para você dormir e acordar igual uma princesa. Então... É claro. É o que nós somos. É lógico. A gente que fica dando pinta de plebeia aí de vez em quando. Mas... Na verdade somos todas princesas. E para quem tem cacho isso é muito bom para quem tem cacho. É verdade. Tem uma que ela tem o difusor. que é mais um pedaço de cetim que vem acopado aqui na touca e tu encaixa no seu secador. Então na hora de secar o cabelo tu encaixa o secador ali usa e vai e isso já sai perfeito os teus cachos ficam lindos ali. É. Eu acho assim que para quem tem o cabelo liso é uma bobeirinha. É. É assim. Uma coisinha queridinha. Mas para quem tem o cabelo cacheado nossa faz muita diferença. Muita diferença. O cabelo acorda chuchu. Porque senão a gente passa muito tempo finalizando o cacho e aí a vida foi embora minha filha. É melhor botar uma toca. Também acho. E falando assim também uma ideia já que as pessoas vão produzir vários outros produtos ali como eu falei e nesses produtos sobram muito retalhos de tecido. Aí como também ganhar uma renda extra com esses retalhos. Tem uma bolsa que uma almofada que eu fiz a mais sair hoje no meu canal no YouTube e ela é feita todos com retalhos de jeans e retalhos de tecidos. Só que você olhando assim nem parece que é feita com retalhos. Aqui formam caçaventos que fica tipo como se fosse mais ou menos em 3D. Aqui em cima tem o zíper. E atrás eu usei um retalho de percal também que estava para jogar fora e eu aproveitei. Mas ela é toda feita com jeans. Dá para aproveitar com os retalhos também. Aí um item também que eu gosto muito realmente eu sou apaixonado eu gosto muito de itens de cozinha. Eu detesto. Não me enganha com nenhum item de cozinha. Eu adoro batemão. Ah, eu gosto desse. Olha aí, já estou apagando minha língua. Já estou apagando minha língua. Eu gosto de batemão. Porque a gente, eu sou aquela pessoa na cozinha que se eu estou trabalhando eu lavo a minha mão 30 vezes. Faz uma coisinha lava a mão. Outra coisinha lava a mão. E aí naquele intervalo você só quer passar a mão assim e dar aquela secadinha para continuar trabalhando. Perfeito. E esse batemão dá para tu fazer tanto para a cozinha. Paguei minha língua tão rápido. E esse batemão dá para tu fazer tanto para a cozinha quanto para o banheiro também. Aí tu vai usar estampas diferentes vai ter toda uma estética ali diferenciada também. E um último produto só para não ficar muito assim. Ah, falando em toca também, tem a toca cirúrgica também que é algo que vende muito. Você pode usar tanto para a cirúrgica quanto para a cozinha também. Ela serve para os dois. Aí você coloca e eu vou botar na cabeça para elas costurarem. Os profissionais compram muita costura criativa, né? Elas colocam e fica assim na cabeça fica assim aqui fica fica cheio de preguinhas aqui franzidos e atrás fica com elástico é tudo bem bonito assim o acabamento fica perfeito também. Sim. E detalhe todas essas peças que eu estou mostrando para vocês aqui elas são peças todas feitas na máquina reta. Não usei nada de overlock nada de outras máquinas assim que vocês não tenham em casa. Entendi. Então é tudo acessível, né? Tudo acessível. Com essas peças com uma única máquina você consegue fazer essa variedade assim de peças. até mesmo se você não souber modelar por exemplo tem duas peças que elas são feitas a modelagem a partir de um prato um prato de cozinha qualquer. Bom, esse daqui tu olha tu diz que isso é feito a partir de um prato a pessoa não diz mas é feito a partir de um prato essa peça aqui é um pegador de panela. Eu demorei para entender. Da alça e da tampinha? É. E do... É, tu pode botar em cima da tampa pode pegar a alça da frigideira ou até mesmo... Ah, tá. Aqueles pegadores laterais que a gente queima a mão. Ali é que tu faz dois desses esse aqui eu fiz com feltro tricoline é feltro e tricoline. Que amor essas coisas de cozinha. William, você já mostrou sua cozinha para nós na internet? Agora a gente quer ver sua cozinha. Não, não sei nada. Por favor, a gente precisa conhecer essa cozinha enfeitadinha aqueles paninhos em cima do fogão. William, precisa conhecer. Eu gosto de fazer esses vídeos de cozinha mas eu não decoro minha cozinha. Não gosto de colocar na cozinha. A casa é de ferreiro e o espeto é de pau, rapaz. Aí tem mais dois itens que é feito com um prato também tem essa necessaire que é bem simples e fácil de fazer também. Que amor! Ela é redonda tu só corta ali que diferente tu corta o tecido ali no prato aí corta uma camadinha aqui no plástico PVC e passa o viés em volta e tá pronta. Gente, que amor que ficou e diferente! Que diferente. Nunca tinha visto essa. lixeirinho de carro também é um produto que vende muito a mesma modelagem da bolsa eu usei pra fazer o lixeirinho aqui a parte de trás pra caso a pessoa quiser esconder alguma coisa no carro porque a parte da frente é essa daqui aí a pessoa coloca no volantezinho no volante não naquele eu não sei naquela marcha do carro no câmbio no câmbio do carro aí tu pendura assim e coloca os seus itens aqui e tem o bolsinho aqui atrás pra tu esconder algumas coisas que não quer que outras pessoas vejam também essas três peças que eu mostrei pra vocês são todas feitas a partir de um prato de cozinha pode ver que todas são redondas então a partir de um prato tu consegue fazer várias modelagens e várias ideias diferentes assim não é à toa que o nome é costura criativa tá tudo explicado é William eu acho que se tu ficar mostrando todas as peças do teu ateliê eu não vou sair daqui só amanhã mas você deu a melhor resposta que a gente podia ter recebido que eu te perguntei quais as peças pra começar o que é mais vantajoso fazer e toma lixuva de costura criativa já temos várias ideias agora toda a nossa audiência que está nos acompanhando já pode fazer inclusive se elas querem mais ideias dá pra dar uma olhadinha no meu canal do youtube lá tem vários passo a passo várias ideias assim que vocês podem estar vocês podem estar se baseando e fazendo igual pra vender ali tendo uma renda extra pra lá futuramente lá no ano de 2022 já comprar meu curso e aprender muito mais já vai montando o cofrinho aí já vai separando esse dinheiro esse investimento já usa meu canal ali pra conseguir a renda extra pra comprar o curso lá e aprender muito mais sim eu sempre falo isso pras minhas alunas tá com vontade de comprar o meu curso de bordado de pedrarias e ainda não tem dinheiro cata uns tutoriais lá faz umas blusinhas se você vende uma blusinha por mês você já paga inclusive a parcelinha foi e deu tá resolvido porque hoje em dia sendo bem sincero hoje em dia só não faz as coisas quem não quer a internet tá aí pra ajudar tá tudo no instagram pra ajudar muita coisa pra ajudar pra aprender a fazer tudo assim e se a gente hoje tem um celular na mão a maioria das pessoas usa smartphone pra poder acessar a internet e se você agora tá aí do outro lado com internet minha filha internet tá na palma da sua mão assistindo a gente deixa eu te contar um detalhe isso aí é uma prosperidade uma prosperidade que os nossos pais os nossos avós na época deles não tinham eu lembro meu pai pra comprar uma televisão de 29 polegadas quando eu era criança ele parcelou não sei quantos anos que ele pagou aquela televisão e era uma única peça única um único eletrônico e mais nada tá e o acesso era a TV aberta que a gente sabe que é gratuita e aí se fosse depender naquela época de pagar pra ter uma mensalidade pagar certinho pra ter um wi-fi pra ter uma internet a gente simplesmente não tinha e hoje muitas pessoas podem isso é prosperidade porque a partir daquilo ali você tem uma oportunidade uma porta aberta pra você fazer dinheiro se você quiser se não quiser também fica chorando as pitanga aí falando que eu não tenho dinheiro pra nada é uma opção né então vamos ao quinto tópico que a gente estamos atrasadas nessa pauta vamos lá como que eu posso crescer com costura criativa seja tecnicamente ou financeiramente o que que eu tenho que fazer pra melhorar pra me aprimorar tanto ali na costura mesmo do dia a dia quanto pra vender pra chuchu então primeiramente assim pra tu se aprimorar vamos lá em questão de técnica em questão de técnica nada é uma palavra assim que vai resumir tudo se você não treinar você não vai aprender ninguém tipo não vai cair do céu ali a vontade já sei costurar não tu vai ter que correr de atrás vai ter que treinar ou pesquisar várias coisas assim pra tu ir melhorando ali tecnicamente mas só costurando mesmo pra melhorar tecnicamente mas o que que você pode fazer também normalmente quando as pessoas entram na costura criativa elas tem manias de nichar por exemplo aqui na costura criativa eu vou produzir bolsa 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 vou ganhar muito dinheiro com bolsa só que chega um momento que às vezes aquilo acaba não vendendo mais ou tu fica muito preso só naquilo fica lá 10 anos produzindo bolsa só que o público ele vai querer algo novo ele não vai querer que tu fique só na bolsa ali o mercado muda o mercado muda toda hora então para que você possa melhorar sua técnica vá conhecendo outros nichos da costura criativa não precisa mudar de uma hora pra outra faça ali um pano de prato porque assim quem faz uma bolsa hoje usa técnicas exclusivamente pra fazer uma bolsa quem faz um pano de prato não usa a mesma técnica pra fazer a bolsa então acaba não tendo o mesmo conhecimento e tu pegando um produto de um nicho distinto tu acaba ali tendo conhecimento sobre aquele produto e aprendendo outras técnicas também que às vezes tu necessariamente não precisa produzir aquele outro produto pra vender mas aquele produto vai te dar muito mais criatividade pra tu no teu negócio atual ali que é o de bolsas entendi então se tu produz bolsas tu pode ali fazer um paninho de prato tu vai aprender sobre tecido alvejado sobre que tem que deixar de molho como que vai fazer a medida de um pano de prato fazer vainha de lenço por exemplo mas ainda tu não quer vender mas vai lá oferece pra uma amiga oferece pra outra e quando tu vê tu tá com dois produtos ali na tua loja necessariamente não precisa ser um pano de prato só dando como exemplo aí você acaba adquirindo experiência naquele nicho ali mas digamos se você produz bolsa não fique só em bolsa bolsa faça uma necessaire faça uma bolsinha assim de algo pra tu botar lixinho de carro tente variar naquele nicho ali que você tá não fique preso só a um único produto porque tu ficando preso isso vai limitar e vai fazer com que é que nem vai fazer com que tu bote duas vendas aqui do lado e foque só assim pra frente e tu vai ficar limitado só aquilo então eu sempre aconselho você olhar vários outros nichos diferentes por exemplo tu que trabalha com bordados digamos que hoje eu faço só bolsas por exemplo tu trabalha com bordados procura um curso de bordados também isso vai acrescentar valor ao seu produto vai lá e cria um bordado diferente na tua bolsa que tu aprendeu com a Fernanda e acrescenta na tua bolsa um valor a mais que você tá agregando então às vezes tem outras técnicas de outros nichos que você pode usar naquele produto que tu já trabalha e se você não quer mudar de moral pra alta não precisa vai fazendo outros fofinhos como eu falei oferece ele pra uma amiga pra outra amiga e quando tu vê tu tá fazendo de todo um pouco e tu tem uma variedade de produtos e tu vai ter uma lucratividade muito maior também uma produção muito maior e vai chegar o ponto que você vai ter que contratar até pessoas para produzir aqueles seus produtos ali então tu vai ter uma marca bem completa entendi era do crescimento financeiro é que o crescimento financeiro tá amarrado com o crescimento técnico igual que você falou agora porque assim quando tu tá iniciando ali na costura óbvio que tu não vai botar uma peça lá muito cara porque tu sabe que o trabalho não tá bom o que ele tá iniciando tem alguns acabamentos que precisam ser melhorados mas nem por isso tu precisa desvalorizar teu trabalho tu pode vender num custo ali que seja que seja bom para as duas partes tanto pra quem tá produzindo quanto pra quem está comprando e aí conforme tu vai melhorando a técnica tu vai aumentando o seu preço e justamente pra aumentar seu preço digamos por exemplo eu produzo bolsas eu não vou chegar de um dia pro outro e aumentar meu preço o que eu vou falar pro meu cliente ah por que eu aumentei meu preço o que eu fiz pra que aumente meu preço eu tô usando uma matéria-prima diferente eu tô usando eu fiz algum curso que me especializei pra poder aumentar meu preço então tem tudo isso então às vezes sair da sua zona de conforto vai também fazer com que você aumente o seu preço automaticamente da sua peça ali então eu acho muito importante isso você sempre tá pesquisando olhando novidades ali e fazendo algo que você não esteja acostumado a fazer porque tu vai aprender muito mais perfeito então agora pra finalizar o nosso episódio uma resposta assim ó precisa vamos ao último tópico qual o maior desafio de quem faz costura criativa e como vencê-lo assim como que você você olha e pensa esse aqui é o gigante da costura criativa e nós temos que derrubar qual que é o gigante? o gigante da costura criativa hoje em dia pelo que eu vejo assim é criar porque muitas vezes as pessoas elas ficam muito muito presas em copiar 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 ah fui lá ver vou copiar igual vou lá ver vou fazer igual tipo exatamente isso e as vezes a criatividade ali ela não foi porque realmente criatividade ser criativo hoje é difícil e existem várias maneiras pra tu quebrar essa barreira eu acredito que hoje é pra tu quebrar essa barreira e ser muito mais criativo na peça que você tá fazendo por exemplo que nem eu mostrei anteriormente a partir de um prato eu consegui fazer várias peças ali isso eu acabei eu fui criativo nesse momento só que também não posso ficar só preso e usar fazer tudo com o prato ali eu vou ficar preso nisso porque tem gente que descobre uma coisa e fica presa naquilo então tem duas tem dois maus aí tem ter criatividade e ficar preso naquele determinado produto que você já tá acostumado a fazer então acredito que seja duas coisas assim bem interessantes assim até pra se vencer porque criatividade não é todo mundo que tem existem hoje técnicas e ferramentas que você consegue se tornar mais criativo o primeiro passo a se tornar mais criativo é tu fazer coisas que você não esteja acomodado a fazer fazer de tudo um pouco eu por exemplo eu gosto de fazer de tudo um pouco se tu vai fazer uma coisa e tu tá acostumado a fazer daquele jeito faça de um jeito diferente que vai vai trazer uma coisa algum outro produto diferente também ah se tu faz digamos assim eu fiz tudo isso com tecido mas será que não dá pra fazer com outro material e não vai dar o mesmo resultado ou até melhor então aí tu começa quebrando as barreiras e cada vez que tu quebra uma barreira tu vai pensar num material diferente é que nem quem produz bolsas por exemplo produz bolsas com um único material aquele estampadinho bonitinho mas sendo que hoje em dia existem paetes existem bordados como eu falei que tu vai acrescentando e vai quebrando essa barreira ali da criatividade e não vai ficando monótono no seu trabalho vai valorizando cada vez mais ele então acredito que hoje quebrar a barreira seria da criatividade e a outra é ficar preso ali naquele único produto então pra quebrar isso as duas coisas estão interligadas uma na outra então não tem como tu ser mais criativo não, peraí não tem como tu ser mais criativo sem fazer sem fazer outras coisas diferentes que você tá acostumado a fazer porque que nem uma aula que eu tive na faculdade a professora falava você tem que pra ser criativo você pode mesmo que você não seja você pode desenvolver isso digamos tá todo dia indo pro trabalho ou indo e voltando por que que tu faz o mesmo trajeto todo dia porque tu já se acomodou com aquilo faz um trajeto diferente pra ir e um trajeto diferente pra voltar e isso vai te tornar ser mais criativo tu vai ver coisas novas tu vai conversar com pessoas novas com pessoas diferentes até mesmo a troca de ideia com outras pessoas podem trazer milhões de ideias na sua cabeça que você pode valorizar ali seu trabalho e quebrar essa barreira também da criatividade de tu se tornar mais criativo sim aumenta o repertório né aumenta o repertório eu acredito que pra mim hoje seria essas duas barreiras pelo que eu percebo assim e uma principal barreira que eu tava quase esquecendo de falar é o medo de fazer as coisas medo uma coisa que eu noto às vezes eu vejo gente assim ai eu não vou conseguir fazer ué mas será que mas por que você não vai conseguir fazer tu tentou fazer pelo menos porque a pessoa a primeira coisa que saiu da boca dela eu não vou conseguir fazer e tipo o que que isso vai te levar vai te levar a algum lugar pra falar que não vai conseguir fazer não vai levar a algum lugar nenhum só vai te deixar mais insegura e vai fazer com que você não faça aquilo mesmo então ao invés de falar não vou conseguir fazer fala vou tentar fazer vou fazer e vou ver o que dá por mais que você seja uma peça que você nunca fez na vida que você não sabe fazer tente fazer porque tentando você vai conseguir ali quebrar essa barreira e vai cada vez vai tentar mais e mais e mais eu por exemplo eu sou uma pessoa que eu sempre faço de tudo de tudo um pouco então aparece uma coisa assim não sei fazer eu tento vou fazer e vou conseguir fazer e é assim que funciona e é assim conforme tu vai fazendo tu vai quebrando essas barreiras e vai abrindo ali teu horizonte vai expandindo vai expandindo o seu trabalho ali a sua mente também então seria uma barreira essa é uma barreira muito importante que tem que ser quebrada também não ficar só ali falando que não vai fazer pega e faça aquilo então é uma palavra que a gente tem que tirar assim do seu vocabulário porque no momento que tu fala que não vai conseguir fazer tu já fecha tua mente ali e já não pensa mais em nada só pensa que não vai conseguir e que tal tentar e conseguir fazer sim vai descobrir um monte de coisas que você nem sabia que você podia os poderes que você tem realmente a gente não pode ficar dizendo não para as oportunidades para as possibilidades bem rapidinho uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego mas era para costurar capas de carros eu nunca tinha costurado capas de carros na minha vida nunca eu fui lá fiz achei legal e era uma coisa que eu estava com medo de fazer mas se eu falasse não vou nessa entrevista porque eu não vou conseguir fazer e eu não pensei só falei assim não vou ir fazer e vou ver o que vai acontecer fui lá fiz e acabei trabalhando fiquei um tempo lá nessa empresa mas hoje eu não estou mais porque agora eu estou nas plataformas digitais mas se eu não fosse eu não teria conseguido um salário melhor alguma coisa melhor e não teria adquirido mais experiência também que interessante já pode dizer eu costurei roupa de carro viu sim é que nem no começo por exemplo lá quando eu iniciei a costurar por exemplo tudo na minha vida eu fiz praticamente assim eu não sabia o que ia acontecer eu apenas entrei de cabeça eu não sabia costurar a costura aprendeu apareceu para mim se eu ficasse preso naquilo lá eu não vou conseguir fazer eu não vou conseguir fazer a primeira peça eu nunca mexi numa máquina eu nunca fiz aquilo eu não vou conseguir fazer tu acaba não fazendo e olha se eu tivesse os pensamentos lá atrás hoje eu não estava aqui falando com vocês e falando até sobre isso para dando essas dicas para vocês aqui para que não deixem que o medo te impeça de fazer as coisas então o medo é uma grande barreira também para quem está trabalhando ali com costura e outras coisas também sim as pessoas que a gente admira não são covardes sim a gente tem que encarar a vida e se você sente um medo você fala assim mas eu vou com medo mesmo e aí com o tempo você vai investigando o porquê desse medo busca lá na sua motivação é a insegurança que você tem ou você está querendo um belo de um biscoito falando que sente medo às vezes seu medo nem é tão grande assim só quer que o outro vai lá e te dê aquele empurrãozinho aí aquilo te afaga só queria atenção que bobagem minha filha gaste seu tempo com outra coisa e aí às vezes a função do o motivo do medo é um terceiro motivo cada pessoa tem um motivo diferente o ser humano é muito complexo aí você vai vai se investigar mas não paralisa diante do medo não encara que você vai descobrir um monte de coisa e um detalhe que os maiores sucessos aí que tem aí pelo mundo são pessoas que às vezes não era não faz o que elas fazem hoje não era o que elas faziam antes e que elas enfrentaram o medo e acabaram fazendo aquilo e acabaram tendo sucesso sim tem muita gente aí que não costurava e começou a costurar hoje teve bastante sucesso assim como tem gente hoje as maiores marcas assim de roupas que tem os donos da marca ou designers dessa máquina dessas marcas são médicos necessariamente não são designers de moda sim tem os casos assim falta de diferença exato importante é a pessoa se jogar meter as caras se jogar e ver o que vai acontecer certo igual a gente vai ver agora o que vai acontecer no momento zig-zag William sabe o que é o momento zig-zag é aquele momento aqui da Rádio da Costureira onde eu boto o nosso convidado desesperado porque a gente faz o que são três perguntinhas rápidas e eu quero que você me responda com a primeira coisa que vem na sua cabeça tipo Marília Gabriela então vambora lá responda rápido menino costureiro qual o seu maior sonho aquele que você deseja realizar com costura criativa é se se tornar a maior referência de costura criativa e naquilo que eu faço então e hoje eu tô lutando pra que isso aconteça eu tô cada vez mais me esforçando ali pra chegar o meu o meu pódio lá a minha coroazinha perfeito agora o dois se você só pudesse escolher uma única ferramenta pra usar no seu ateliê fora a tesoura e o desmanchador uma só aquela coringa qual seria? e a máquina né a máquina é fora também né eu devia ter posto a máquina na lista eu disse ferramenta ferramenta acessório não maquinário algo que eu não trocaria por nada é assim só posso ter um vai ter que ser esse uma régua não trocaria por nada uma régua que interessante verdade um esquadro como é que a gente vai fazer sem um esquadro vai ficar tudo torto porque sem a régua você praticamente não consegue iniciar um projeto a não ser que esteja um prato em mãos verdade agora complete a frase a costura criativa fez de mim fez de mim um um grande expert em relação a costura criativa e uma pessoa que valoriza mais o tempo e gosta muito do que faz que legal ai tão novinho já tem encontrado tudo isso coisa boa coisa boa e você não sabe o trabalho que dá encontrar isso na vida e sabe agora uma coisa que eu me dei conta não coloquei o áudio da ouvinte nesse episódio eu estou muito hipnotizada com os convidados eu ando esquecendo das coisas vou colocar então aqui rapidinho o áudio da nossa ouvinte pra prestigiar você ai que nos acompanha e manda um áudio pra nós também bora lá Oi Fernanda é eu tô tô assistindo todas as suas entrevistas agora faz poucos dias que eu te conheci que eu descobri vocês eu gosto demais acho muito interessante os entrevistados as respostas as dúvidas da gente que eles tiram muito bom mas sabe o que eu gosto mais da tua risada Fernanda é muito espontânea é muito legal ver você sorrindo é muito bom a gente sorri também ah não eu tinha que botar mesmo esse áudio da ouvinte que alegria eu não sabia que era esse o pessoal da Maximus é que tem preparado os áudios da ouvinte pra colocar aqui no ar então foi uma surpresa pra mim muito obrigada ai fiquei muito feliz que bom que a gente sorri junto e a gente consegue ficar alegre em todas as manhãs de quinta-feira muito feliz fiquei muito ai não sei nem o que eu digo tô até sem graça obrigada pelo carinho viu é vamos então agora responder a nossa galera já que a gente ouviu as nossas ouvintes agora vamos responder aqui no nosso bate-papo então você que tá aí do outro lado mande o seu comentário que a gente vai pescar um aqui e Wesley responderá Wesley olha Wesley eu tô com eu tô com alguma com alguma coisa meus tic tac não tá bom perdão William William Oi Fernanda eu voltei de novo pra dar tudo certo tá voltando tá voltando meu tic tac tá voltando agora é pra responder os comentários agora é a vinheta agora eu acertei vamos lá uma pergunta da Mayara Luz melhor local pra vender você tem alguma dica pra dar sobre isso William então hoje em dia depende muito o melhor local pra vender hoje as redes sociais elas estão super em alta então eu indico que as redes sociais seriam o melhor local assim pra vender até mesmo se você não tem condições de pagar um local físico pra deixar suas peças algo assim do tipo de ter um ateliê então as redes sociais seriam um Instagram principalmente um melhor local assim para vendas e até mesmo ter uma loja online mas pra loja online tem todo um custo de produção ali de itens alguma coisa assim então gratuitamente assim um Instagram seria o melhor lugar pra você vender assim aí fora o Instagram você pode ter um ateliê abrir um ateliê ali ou até mesmo colocar seus produtos em alguma outra loja parceira aí que possa vender eles também perfeito ó o pessoal aqui tá só elogios ó a Maria Jaci Santos Rodrigues falou esse menino costureiro é demais ó elogiar até sua caneca a Miriam Menezes te falou que adorou a sua canequinha ela tá aqui ó tem meu bonequinho do emojizinho menino costureiro sim cadê tá todo mundo agradecendo ó a Maiara agradeceu a resposta que você deu ó tá todo mundo aqui conversando ó amei foi um arraso essa entrevista disse a Ângela ai que bom saber que ela gostou que todo mundo gostou a Liliana também a Liliana Maria falou adorei te conhecer gente tá todo mundo aqui derretido por você William cadê deixa eu deixa eu retirar isso então tá certo assim nós finalizamos esse programa com todas as nossas ouvintes apaixonadas pelo menino costureiro e agora a gente não quer mais largar do seu pé a gente quer te acompanhar nas redes sociais a gente quer saber aonde você está como é que a gente te encontra nesse mundão da internet fala aí pra nós então pra me encontrar é só tu pode jogar lá no google menino costureiro que já aparece todas as informações sobre mim pode botar lá no instagram também menino costureiro que você vai me encontrar que tá aqui embaixo o meu arroba desse lado aqui e no youtube também você vai me encontrar como menino costureiro mas tem uma distinção assim de público não de público mas de assuntos que eu publico no youtube você vai encontrar mais passo a passo de todas as peças que eu mostrei aqui hoje e no meu instagram vou encontrar alguns passo a passo mas vou mostrar mais demonstração de produtos e dicas de costura pra ajudar em qualquer parte da costura não precisa ser só na costura criativa mas o meu canal do youtube é voltado apenas para a costura criativa e também pode me encontrar no kwai e no tiktok que também eu sou ativo lá por esses kwai que é um aplique japonês chinês estou precisando aprender a novidade com os jovens eu estou precisando ele é novo no tiktok e kwai também os dois praticamente são iguais assim e lá eu posto dicas rápidas também de costura nos dois aplicativos então tem dicas ali no instagram são dicas todos os dias no youtube são duas vezes por semana e no kwai e no tiktok também são dicas todos os dias então é produto muito conteúdo para todo mundo aí que é apaixonado por costura entendi até anotei aqui o app japa japa para depois eu olhar tá certo William muito obrigado viu agora a gente vai te perseguir em todas as redes não é mesmo eu quero agradecer pelo convite pela parte por estar participando aqui hoje também que está sendo muito bom está sendo uma experiência única e nova para mim também eu sou um pouquinho tímido quem olha lá no meu vídeo no youtube vê lá o mais falante às vezes ao vivo eu sou um pouquinho mais tímido mas até que nem tanto assim mas sou um pouquinho mais tímido a rádio da costureira a gente vai ganhando convidado de pouquinho quando percebe ele já está à vontade Wesley segura segura daqui a pouco daqui a pouco eu vou completar Wesley safadão não estou brincando William vamos então finalizar esse nosso episódio hoje quero agradecer a sua presença aqui com a gente muito obrigado por ter participado desse episódio respondido as perguntas com tanta generosidade a gente consegue ver a sua paixão aquilo que você ama fazer o quanto você gosta de falar de costura criativa e do quanto você também se posiciona de um jeito que vai ajudar as pessoas auxiliar quem está começando nesse ramo então foi um episódio muito feliz muito obrigada mesmo pela sua contribuição aqui na nossa rádio e a todas as nossas ouvintes eu quero agradecer pela presença aqui com a gente também toda quinta-feira de manhã vocês aqui fiel então se você gostou desse episódio pega o link compartilha com uma amiga sua nas redes sociais no whatsapp manda todo mundo assistir porque o William deu um show nessa rádio precisamos conhecer o menino costureiro então apresente o William para todas as pessoas correto e quinta-feira que vem a gente se encontra aqui novamente na rádio da costureira um beijo beijo William manda beijo para o povo eu agradeço pelo convite agradeço a todo mundo que participou aí da live as pessoas que eu compartilhei no meu instagram no youtube que estava presente aí também agradeço a todas a muito vocês encontro vocês aí nas redes sociais e lá em 2022 no meu curso pela Máximos Tecidos ali perfeito William então é isso até quinta-feira que vem e aí e aí e aí Tchau.